A ansiedade é uma emoção comum experimentada por todos nós em algum momento de nossas vidas. No contexto da vida moderna, com as pressões e incertezas constantes, a ansiedade pode se tornar uma presença constante, afetando negativamente a saúde mental e emocional. É nesse cenário que a filosofia estoica oferece uma perspectiva única e valiosa para enfrentar a ansiedade e buscar a paz interior. O estoicismo é uma antiga escola filosófica que floresceu no período helenístico e romano, fundada por Zenão de Sítio, no terceiro século antes de Cristo. Seus ensinamentos têm como objetivo fornecer uma abordagem prática para viver uma vida virtuosa e alcançar a serenidade diante das adversidades. Dentro desse contexto, a ansiedade é vista como uma emoção perturbadora que pode ser transformada através da compreensão de seus princípios fundamentais. Para os estoicos, a ansiedade surge da nossa interpretação das situações e eventos externos, não das situações em si. Ou seja, não são as circunstâncias que nos causam ansiedade, mas a maneira como as percebemos e avaliamos internamente. Isso significa que podemos exercer certo controle sobre nossa ansiedade através do treinamento da nossa mente e da escolha consciente de nossos pensamentos. Uma das principais causas da ansiedade, segundo os estoicos, é o medo do que está por vir e a preocupação excessiva com o futuro. Nossas mentes muitas vezes se projetam em possíveis cenários negativos e incertos, criando uma sensação de inquietação. Para combater esse aspecto da ansiedade, o estoicismo prega a prática da atenção plena no presente e o foco naquilo que está sob nosso controle imediato. Essa ideia é bem expressa por Epicteto, um filósofo estoico, quando ele diz, o que perturba as pessoas não são os eventos, mas sim o julgamento que fazem sobre eles. Em outras palavras, o estoicismo nos lembra que não temos controle sobre muitas coisas que acontecem ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações e atitudes em relação a esses eventos. Aprender a aceitar o que não podemos mudar e adaptar nossas expectativas às realidades da vida é fundamental para encontrar a paz interior. Outra fonte de ansiedade apontada pelo estoicismo é o apego excessivo às coisas materiais e às circunstâncias externas. Quando nos apegamos demasiadamente a bens materiais, status social ou à opinião dos outros, colocamos nossa felicidade e bem-estar em mãos alheias. O estoicismo ensina a buscar a autossuficiência emocional, reconhecendo que a verdadeira fonte de contentamento reside dentro de nós mesmos, independentemente das condições externas. A importância do desapego emocional também é destacada pelo filósofo Sêneca, que aconselha, se você não quiser cair no medo, abandone o desejo. Em outras palavras, quando desejamos algo intensamente e nos apegamos a essa expectativa, criamos o medo da perda e da decepção. A libertação desse desejo excessivo é uma via para superar a ansiedade e encontrar equilíbrio interior. Além disso, o estoicismo encoraja o reconhecimento da impermanência da vida e a natureza cíclica das emoções humanas. Os estoicos entendiam que tudo está sujeito a mudanças e que as emoções, incluindo a ansiedade, são passageiras. Essa compreensão pode trazer um senso de calma e perspectiva, lembrando-nos de que a ansiedade não é uma condição estática, mas algo que surge e eventualmente se dissipa. O imperador estoico Marco Aurélio, em suas meditações, pondera sobre a transitoriedade da vida e das emoções. Todas as coisas são efêmeras, tanto a memória daqueles que já se foram, quanto os que se lembrarão de nós. Essa reflexão convida-nos a valorizar o presente e a não se apegar demasiadamente a sentimentos momentâneos de ansiedade, sabendo que tudo passará com o tempo. No estoicismo, a ansiedade é vista como uma oportunidade para o crescimento pessoal e o aprimoramento da virtude. Em vez de temer a ansiedade ou tentar suprimí-la, os estoicos a viam como uma chance de exercitar sua filosofia no mundo real. Enfrentar a ansiedade com coragem, autoconhecimento e autodisciplina é uma forma de praticar os princípios estoicos e fortalecer a resiliência interior. Assim como o atleta treina seu corpo para enfrentar desafios físicos, o estoicismo oferece uma academia da mente para enfrentar os desafios emocionais da vida. Através de uma prática constante e consciente dos princípios estoicos, podemos gradualmente transformar nossa relação com a ansiedade, substituindo a inquietação por serenidade. Em resumo, a ansiedade na visão do estoicismo é uma emoção que pode ser compreendida e enfrentada através da autoconsciência, desapego emocional, aceitação da impermanência e atenção plena no presente. Ao aplicarmos os princípios estoicos em nossa vida cotidiana, encontramos um caminho para cultivar a paz interior e a serenidade diante das inquietações da existência. É importante lembrar que a prática desses ensinamentos é gradual e requer persistência, mas a recompensa é uma vida mais equilibrada e resiliente diante dos desafios emocionais que a vida nos apresenta. O que você achou dessas reflexões estoicas para combater a ansiedade? Aguardo sua resposta nos comentários. Por aqui deixo mais dois vídeos repletos de sabedoria estoica que tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima! E aí E aí E aí